Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência e o tema de hoje vai ser célula. Bom, a gente viu no outro vídeo de seres vivos que todo ser vivo é composto por célula. Se você ainda não viu, confere aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, todo ser vivo é composto por célula. Mas como que a célula foi vista pela primeira vez? Então, a descoberta da célula está associada à invenção do microscópio. O microscópio foi inventado por dois holandeses Jansen, que eram fabricantes de óculos. Então, eles pegaram lentes de óculos para aumentar as partículas e coisas muito pequenas que não conseguiam se ver a olho nu. Só que os Jansen, eles nunca fizeram nenhuma observação científica. Eram só coisinhas pequenas. E aí, em 1665, Robert Hooke, que era um cientista inglês, ele resolveu construir o seu próprio microscópio e pegou um pedacinho de cortiça, que é uma casca de árvore, para observar e ver do que que ela era feita. Então, agora, confere o microscópio de Robert Hooke aqui no vídeo para vocês. Bom, então, como eu estava falando, o Robert observou um pedaço de cortiça. A cortiça, ela é extraída da casca de algumas árvores. E a que ele utilizou foi a casca do carvalho, muito comum nas regiões temperadas. Então, ele pegou um pedacinho da casca dessa árvore e colocou aqui no seu microscópio. Que ou ele utilizava uma vela para iluminar, ou ele usava uma outra lente e aproveitava a própria luz do dia. Então, quando o Robert colocou essa cortiça e foi observar, ele viu isso aqui. Vários quadradinhos, vários compartimentos vazios. E aí, ele lembrou que esses compartimentos pareciam salas pequenas. E nomeou esses compartimentos de célula, cujo significado é saleta. Então, agora, a gente, vamos ver do que é composto de verdade a célula. Então, gente, depois das observações do Robert Hooke, outras pessoas começaram a se interessar por aquilo que os seres vivos eram formados. E depois de algum tempo do aperfeiçoamento do microscópio, eles perceberam que o Robert Hooke tinha visto, na verdade, o esqueleto da célula daquela cortiça. Porque, na verdade, a célula não é um compartimento vazio. Ela tem várias outras estruturas dentro dela e três partes principais que a gente vai ver agora. Então, ela tem uma parte que vai delimitar todo o seu espaço. E essa parte recebe o nome de membrana plasmática. Dentro da membrana existe o fluido viscoso, aquoso, nem meio aquoso, que a gente chama de citoplasma. e, no meio do citoplasma, a gente tem o núcleo. O núcleo é a estrutura celular que abriga o material genético. Porém, nem todas as células têm o seu material genético separado do citoplasma. Então, gente, agora fica ligado que vem o primeiro desafio da Corujinha de hoje. Voltei, gente! E aí, conseguiram decifrar o desafio da Corujinha de hoje? Então, a Corujinha falou que o estudo da célula só foi possível graças à invenção de um equipamento. E que equipamento é esse? Muito fácil, né, gente? Então, o equipamento é o Microscópio. Que foi inventado lá atrás por dois holandeses, aprimorado, e até hoje ele é utilizado com a base daquele primeiro microscópio lá do século XVI. Então, agora, gente, continuando a nossa aula de hoje, vamos ver os tipos de células que a gente encontra nos seres vivos. Então, gente, as células são classificadas em dois grandes tipos. Célula procarionte e célula eucarionte. Primeiro, o que significa esses palavrões aqui? Então, primeiro, procarionte são duas palavras. Pro e carionte. A palavra carionte vem de outra palavra difícil, que é a carioteca. A carioteca nada mais é do que uma membrana nuclear. E essa partícula pro seria primitiva. Nós vamos adotar como sem, para ficar mais fácil. Então, a célula procarionte é uma célula sem núcleo. Ou seja, o material genético dessa célula não tem uma delimitação. Ele fica todo espalhado pelo citoplasma. Daqui a pouco a gente vê como é que é. Já a célula eucarionte, essa partícula eu, significa verdadeiro. Que nós vamos adotar como com. Então, a célula eucarionte vai ser a célula com núcleo. Ou seja, o material genético desta célula vai ficar isolado, separado do citoplasma, por uma membrana nuclear, que é a carioteca. E nós temos dois tipos de células eucariontes. Célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Então, gente, o primeiro tipo de célula que a gente tem na natureza. A célula procarionte. Como eu disse, é uma célula sem núcleo verdadeiro. Os representantes que apresentam essas células são as bactérias e cianobactérias. E essa célula é bastante simples. E aqui eu fiz um esquema, agora a gente vai colocar as suas partes. Essa célula procarionte tem que ter, obrigatoriamente, membrana plasmática. Ela também tem uma estrutura que envolve a membrana, que é uma parede celular. Confere uma proteção extra a essa célula. Algumas também apresentam. Uma cápsula. Mais proteção ainda. Aqui, o seu material genético. E como eu disse pra vocês, o material genético, ele está disperso, né? No citoplasma. Então, ele não tem uma estrutura que o isole dessa outra estrutura, que é o citoplasma. E alguns grânulos ficam espalhados pelo citoplasma, que são os ribossomos. Daqui a pouco, a gente vai ver a função de todas as partes da célula. Então, agora, confere aí o tipo de célula procarionte pra você. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Se tiver qualquer dúvida sobre a célula procarionte, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Curte o vídeo pra mim. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. E no próximo vídeo, a gente vê célula parte 2, vendo os tipos de célula eucarionte animal e vegetal. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus